Olá, olá, turma! E aí, gente? Aula 25 do Aprendendo R. Legal demais! Estou feliz com o avanço das nossas aulas. E a aula de hoje vai ser mais um passo importante no domínio do R por vocês, porque é uma aula na qual nós vamos baixar e ler dentro do R um conjunto de dados de verdade, no sentido bem literal da palavra. A gente vai pegar um conjunto de dados real. Esse conjunto de dados, com certeza, vai ter um ou outro probleminha. A gente vai ler dentro do R e depois a gente vai começar a fazer ajustes que podem ser necessários, que não vão acontecer sempre, dependem da origem dos dados, mas que são ajustes extremamente úteis da gente conhecer e da gente dominar. Então vai ser um grande exercício de leitura de dados que vai agora nos colocar num patamar bem mais interessante de uso prático que o que a gente viu até agora. Até agora, o que a gente viu em termos de leitura de dados? Nós lemos um arquivo CSV e um arquivo TXT, o mesmo conjunto de dados, mas era um conjunto de dados extremamente simples, né? Eram aqueles dados nos quais eu digitei ali os nomes dos meus gatos, o ano de nascimento e acabou. Então a gente não tinha muita complicação ali, não tinha muita coisa pra poder dar errado. Dessa vez a gente vai fazer o seguinte, olha só. Eu vou colocar o link pra vocês desse conjunto de dados, dados do site aqui do governo, né? Do dados.gov.br e é um conjunto de dados de características municipais dos municípios alagoanos. Como eu estou aqui, né? Em Alagoas, eu decidi usar isso como um exemplo. A fonte original, né? São dados do governo do estado de Alagoas. Ele tem aqui algumas informações, quando foi criado, se teve atualização, qual é a versão, tá certo? E esse site do governo, ele é interessante, né? É um portal de dados abertos, tem vários conjuntinhos de dados úteis, às vezes pra pesquisas práticas, já que são dados reais, às vezes pra fins um pouco mais didáticos. Então o que eu vou pedir pra vocês fazerem? Eu já fiz aqui, né? Vocês vão aqui no explorar, ó, tem o arquivo XLS e o arquivo CSV, e aí você vem aqui e você tem o ir para o recurso. Quando você clicar no ir para o recurso, ele vai, então, fazer o download, ou ele vai, dependendo do navegador que você usa, aparecer a opção de download. E eu já estou com os dados aqui na minha pasta downloads, ó. Características municipais, underline novo. Novo pra quem, né? Quem criou os dados deve ter tido versões anteriores e essa versão se chamou novo.csv. Eu vou aqui recortar esse arquivo e vou no meu computador, naquela pasta que eu já mostrei pra vocês, onde eu salvo minhas coisas de R. Só que agora eu vou fazer diferente, vamos lá. Até então, eu estava com vocês trabalhando com um projeto, então vamos lá. Aqui no RStudio, cá em cima está o projeto. Quem perdeu isso tem que voltar nas aulas anteriores da playlist, pra poder pegar essa parte. E aí o projeto tem todos os arquivos aqui dentro, o Aprendendo R2023, ó. Nesse caso, são, em sua esmagadora maioria, scripts. E aqui eu tenho o conjuntinho de dados, né, em três versões que eu compartilhei com vocês. Tem o arquivo do projeto e tem o arquivo RHistory, né, que é o histórico do R, que inclusive é desnecessário. Ele pode ser apagado, se você quiser. Depende um pouquinho das opções do R, se ele vai criar ou não esse arquivo. Ele é irrelevante pra gente nesse momento. Esse conjunto de dados, talvez eu vá usá-lo em mais aulas pra explorar algumas outras coisas. Então eu vou querer usá-lo pra simular um projeto de verdade, no sentido do seguinte. Quando a gente tá trabalhando com R, olha aqui a quantidade de pasta de projetos que eu tenho. Bastante coisa, né? O que acontece é que muitas vezes a gente vai trabalhar com R e a cada vez que a gente vai trabalhar a gente tem, por exemplo, um projeto de pesquisa, um projeto de disciplina, um projeto de PIBIC, de TCC, de orientação. Enfim, alguma coisa que eu estou fazendo. No meu caso, muitos desses projetos têm a ver com aulas também, né? Mas enfim. Então, a gente armazena dentro das pastas os arquivos relacionados a um determinado projeto. Então eu vou hoje criar uma nova pasta e depois no RStudio criar um novo projeto e aí eu vou pedir que vocês façam a mesma coisa, que vocês criem um novo projeto pra esses dados. aí a gente vai ter uma pastinha e dentro do RStudio um projeto que é exclusivo pra esses dados daqui de Alagoas, que eu estou pedindo pra vocês baixarem pra poder ler. Então eu vou criar aqui uma pasta. A minha pasta eu vou chamar de Alagoas APR, o AP minúsculo, R maiúsculo, de aprendendo R, né? Só pra eu ter aqui a referência de que isso é a parte do aprendendo R. Ou será que eu coloco um nome mais completinho? Não, eu prefiro um nome curto, o Alagoas primeiro, o underline APR só pra eu relacionar com o aprendendo R, tá bom? A pasta tá criada e eu vou colar aqui aquele arquivo de dados. Não, eu vou fazer mais uma coisa. Pode ser que esse projeto cresça. Quando um projeto cresce, ele pode ter múltiplos scripts e mais de um arquivo de dados, de entrada. E isso pode fazer com que a minha pasta do projeto comece a ficar cheia. Qual que é a sugestão que eu dou todas as vezes que vocês forem trabalhar com um projeto que envolva mais do que um conjunto de dados? Você ter uma subpasta chamada dados. Apenas pra isso. Todos os arquivos de dados vão pra dentro dela. Ó, eu vou jogar lá dentro. Aí agora eu vou pro RStudio e vocês já vão ver como que eu vou me relacionar com essa pasta dados. Mas vamos lá. Eu vou no RStudio, venho aqui em cima no menu de projeto, vou criar um novo projeto. Quando eu falar que eu vou criar um novo projeto, o RStudio vai me perguntar como. Eu já criei a pasta, né? O mesmo caminho que eu usei da outra vez. Então eu vou usar essa opção, né? Um diretório, uma pasta que já existe. Aí ele aqui, ó, tá selecionando pra mim a última pasta que eu usei. Não é ela que eu quero. Então eu vou aqui no Browse. Vou localizar. Eu não vou clicar na pasta dados. Eu quero que o projeto seja essa pasta, Lagoas APR. E vou mandar criar projeto. Dou um tempinho. Ele abriu um novo projeto. O meu RStudio quer atualizar. Eu vou fazer isso em breve, mas por enquanto eu vou só pedir pra ele me lembrar depois. E veja aqui na lateral o que que tá acontecendo na aba Files, né? A Lagoas, né? O projeto. E aqui dados. Eu vou criar meu primeiro script. Então vamos lá. Aprendendo R2023. Lendo dados dos municípios alagoanos. Professor Marcos Vital e CBS UFAL. Vou só colocar aqui 3 de 2023. Criado em R. Qual é a versão do R? Vamos lá. Eu ainda não atualizei. 4.2.1. Beleza. Lendo os dados. Então eu vou criar aqui. Eu vou chamar o meu objeto de dados. municípios. Tá? Aqui eu posso ou não usar o acento no municípios. Vai da minha preferência. Eu às vezes gosto de evitar. Só pra simplificar. Vai ser um read.csv. Beleza. O que que seria o nosso caminho tradicional? Eu iria olhar o nome do arquivo. E aí eu iria escrever exatamente isso. Inclusive eu posso clicar aqui com o botão direito. E em renomear. Selecionar até o nome da extensão. E dar um ctrl c. Isso é uma maneira boa de eu não errar o nome do arquivo. E eu poderia colocar aqui então entre aspas o nome dele. Mas aí dá errado. Por quê? Porque a pasta do projeto é essa pasta. Lagoas. A PR. Ó. Ele não tem. Então o que que eu vou fazer? Eu vou escrever o caminho. Ó. Esse arquivo. Ele está dentro da pasta. Peraí. Desculpa gente. Deixa eu clicar. Pronto. Dados. Barra. Cara. Aí vem o nome do arquivo. Ou seja. Estou dizendo pra ele um caminho. R tem uma pasta dados. Dentro da pasta dados. Eu tenho esse arquivo. Se eu mandar executar ainda não vai dar certo. Mas. Perceba qual foi o erro. O erro foi uma coisa aqui. Um invalid multibyte string. Eu já vou falar sobre isso. Mas ele localizou o arquivo. Ele tentou ler. E não conseguiu. Se eu não tivesse escrito esse dados antes. Olha o erro. Ia ser diferente. Não conseguiu achar o arquivo. Tá vendo? Então. Vamos lá. Vamos corrigir? O que eu preciso fazer? Tem duas coisas importantes. Quando vocês lerem um arquivo CSV. A primeira é a seguinte. Dependendo do programa de computador. Que gerou o arquivo. O CSV. Ele pode vir com vírgula. Ou ponto e vírgula. Separando as colunas. Como que eu descubro isso? Né. Esse arquivo foi criado. Pelo governo do estado de Alagoas. Não fui eu que criei. Então eu não tenho certeza. Eu posso ir onde o arquivo está. E uma sugestão. Né. Para quem está usando o Windows. É clicar com o botão direito. Às vezes você precisa apertar shift. Para essa opção aparecer. E na opção abrir com. E abrir com o bloco de notas. No lugar de abrir com o gerenciador de planilhas. Ó. Dá uma olhada. Parece mega confuso. Mas dá uma olhada no que importa. Tá vendo aqui? Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Eu sei que. Eu tenho que dizer para ele. Sep. O que separa as colunas. É ponto e vírgula. Ainda vai ter um problema. Mas vamos lá. Beleza. Ele ainda deu um erro. Qual é a razão dele dar um outro erro? Existe uma questão. Quando a gente está lidando com dados. Principalmente dados originados. Por coisas que a gente usa aqui no Brasil. Que é o uso de certos caracteres especiais. Acentuação. E tudo mais. No arquivo de dados dos meus gatos. Eu fui muito malandrinho. Não tinha um único acento. Não tinha um único caractere especial. Como ser cedilha. Aqui são dados que tem. E eu preciso. Poxa. Nome de município. Sabe? Vai ter. Acento. Vai ter tio. Vai ter cedilha. Eu espero que os dados já tenham isso. Então. O R. Ele trabalha. Na verdade. Os computadores. Eles trabalham com um sistema. Que a gente chama de sistema de codificação. Dependendo de como você está fazendo. Ao criar um conjunto de dados. Você até pode escolher o tipo de codificação ao ser usado. Quando você baixa o conjunto de dados. Você não tem essa escolha. Você pode olhar. Se na fonte dos dados. Há alguma informação. Nesse caso. Não há. Tá? Você pode. Dependendo do programa que você usa. Para a planilha. Tentar alterar isso. Mas. Eu já parto do princípio. Que na maioria das vezes. Dados em CSV. Que tem esses. Caracteres. Tem uma codificação conhecida. E aí eu tenho um argumento. Que se chama. File encoding. Está vendo aqui? Ele é bem comprido. Então eu sempre uso o autocompletar. O file encoding. Ele tem uma série de códigos possíveis. Depois eu mostro para vocês. Alguns caminhos para eu. Ver. Poxa. Quais são as possibilidades. Eu já sei. Por experiências anteriores. Que o mais comum. É o seguinte. Vamos lá. Eu nem lembro de cor. Normalmente eu vou e olho. Um projeto meu anterior. Que eu uso esse encoding. Por exemplo. Deixa eu ir aqui. Nesse daqui. É esse encoding aqui. ISO. Eu vou copiar e colar. Aí vocês. Estão vendo. Eu sugeri-lo na aula. E vocês já sabem. Tá? O encoding que eu vou usar aqui. É o ISO. 8859-1. Leu. Ainda tem alguma coisa de errada. Ó. Não, não. Parece que ele leu. Ué. É porque ele está dizendo. 109 observações. Ah. 13 variáveis. Ele estava escondendo. Eu achei que era 1. Ó. Parece que leu certinho. Galera. Que massa. Então. Vocês já sabem que quase sempre que vocês estão trabalhando com dados de origem, vamos dizer, brasileira, né? É comum que vocês precisem desse file encoding. Os nossos dados dos gatinhos do meu outro exemplo não precisou, porque eu não tinha assento, eu não tinha caractere especial. Aqui, aparentemente, ó. Ano de instalação, apesar de que tinha um tracinho, mas isso veio dos dados. Ele substituiu o tracinho por um ponto, não tem problema. Mas olha o nome dos municípios. Água Branca, Barra de Santo Antônio, Barra de São Miguel. Ó. Os nomes dos municípios parecem que estão certinhos. Coité do Noia, tá vendo? Colônia Leopoldina. Parece que está tudo certo. Os nomes das variáveis têm os pontos, por exemplo, distância rodoviária de Maceió, ponto, ponto, quilômetro, tá vendo? Isso acontece que ele está lendo esses dados e quando ele está encontrando espaço, ele está substituindo por ponto. É algo que ele faz automaticamente. Eu poderia fazer um pouco diferente? Poderia, mas isso é de uma relevância muito baixa, porque eu uso autocompletar para chamar o nome da variável. Só que tem mais um problema. Vamos ver esse último problema? Aí eu vou terminar de ler. Vamos conferir os dados. Na verdade, são dois problemas. Summary, dados, ponto, municípios. Ó. São 13 variáveis, então esse summary é meio longo, tá? E o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Ano de instalação. É o ano que o município foi criado. Parece correto. Eu tenho município criado em 1960, 1636. Uou! Município criado em 2001. Eu tenho quatro NAs, dados ausentes. Depois eu vou explorar isso. Altitude parece correto. De 1 a 633. Mas distância da rodoviária em quilômetros era para ser número. Ele está dizendo que é carácter. O que está acontecendo? Olha aqui, ó. Olha o que está separando a casa decimal. É vírgula. Então eu vou voltar e eu vou dizer para ele que DEC, que é o separador decimal, é vírgula. Vou de novo dar um summary. Vou de novo olhar. Distância da rodoviária. Vai de zero, né? Maceió, a distância da rodoviária de Maceió é zero, até 314 quilômetros. Alagoas é um estado pequenininho, né, gente? Então o local mais distante da rodoviária de Maceió, a distância, provavelmente, do centro do município para a rodoviária de Maceió é essa. 314, o mais distante. Maravilha! Só que ainda tem problemas. Por exemplo, latitude e longitude está como carácter. Temperatura, clima também. Vamos olhar? Ó. Clima era para ser um fator, uma variável categórica. São nomes, são classes. Tropical, chuvoso, com verão seco, inverno chuvoso. Tropical, chuvoso, com verão seco. Estação chuvosa, aí deve ter um nome completo. Já temperatura, está complicado, né? Tem esse símbolo de grau. Isso não é um hábito legal na hora de criar dados. Depois eu falo mais sobre isso. Mas eu vou corrigir, então, a questão aqui de como é o clima. Latitude e longitude, esse formato, grau, minuto e segundo, eu não vou trabalhar com ele aqui nesses dados. Eu preferia que estivesse em graus decimais. É mais amigável para qualquer programa ler, mas tudo bem. O nome do município, tudo bem, ele não se repete. Então, é para ser carácter mesmo, né? Ó, aqui no meu summary. Mas ainda assim, quase sempre que a gente trabalha, ó, caracteres, está vendo? Quase sempre quando a gente trabalha, a gente quer que as coisas que não sejam números sejam fatores, sejam classes. Para isso, a gente usa string as factors, também uso autocompletar, porque baita nome danado, com letra maiúscula no meio, né? Igual a true. Agora sim, eu vou dar meu summary, vou dar uma olhada, e eu vou ver que temperatura agora virou classe, por conta desse símbolo de grau. Ele não conseguiu entender ainda, eu vou corrigir depois. Ele tem uma variável chamada x, uma x1 e uma x2. Isso provavelmente é problema dos dados originais. Ó, elas estão vazias. Depois eu vou mandar o r remover. Só que olha que interessante, clima agora, ele tem categorias, olha que legal. Por exemplo, eu tenho uma categoria que apareceu 75 vezes. Tropical chuvoso, com verão seco, estação chuvosa no outono e inverno. Eu tenho uma outra que apareceu 24 vezes, quente, semiárido, tipo estepe, tá vendo? Eu tenho alguma coisa vazia que apareceu 4 vezes, vou ter que descobrir o que é. É algum problema de quem digitou. E eu tenho essas duas aqui, uma que apareceu uma vez e uma que apareceu duas vezes. Então, está tudo praticamente correto. Vou adicionar aqui algumas observações. CEP define o símbolo que separa as colunas. Em arquivos CSV, quase sempre é vírgula, mas às vezes é ponto e vírgula. Beleza? Joia! File encoding é um nome crescido, vamos lá. File encoding define o tipo de codificação dos arquivos. E aí eu vou colocar aqui. Esse ISO é um tipo comum em dados com acentos e caracteres especiais. Tá certo? Caracteres. Acho que eu escrevi certo. DEC define o tipo de separador decimal. E string as factors igual a true. Eu acho que eu já coloquei isso antes, mas eu vou colocar. Determina que tudo que não for número seja lido como variável categórica. fator na terminologia do R. Tá bom? O R usa essa terminologia, ele chama de fator. Beleza! Eu vou parar. Os dados estão lidos. Eu vou salvar o script na minha pasta. Lendo dados de municípios alagoanos. Alagoanos. Beleza! E isso, gente, o que é muito legal? A gente não está apenas aprendendo a ler esse conjunto de dados. Vocês estão aprendendo a ler dados no R com um exemplo real, com típicos problemas reais. Eu ainda tenho problemas, não tenho? Eu tenho colunas a mais. Eu vou dizer para vocês que eu não tenho só colunas a mais. Olha aqui embaixo. Eu tenho linhas vazias. Isso não foi o R. E isso foi a galera lá do governo, quando digitou os dados, cometeu alguns deslizes pequenos, mas que são simples de serem corrigidos. O outro problema que eu tenho, isso para mim é realmente uma prática ruim. Não se digita números usando o grau como símbolo. Isso é contraprodutivo. Então, eu vou corrigir isso. Mas eu vou fazer isso quando? Eu vou fazer isso na próxima aula. Eu quero parar por aqui, para a aula não ficar longa demais. Mas, na próxima aula, eu vou ensinar vocês, então, a corrigir estes dois problemas, ou três problemas, né? São algumas linhas, algumas colunas. Mas corrigir algumas coisas que podem ser problemas mais ou menos comuns quando a gente está trabalhando com dados. Belezinha? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês estejam curtindo essa nossa série Aprendendo o R. 25 aulas. Estou bastante satisfeito. Na aula 26, a gente retorna esses dados e faz mais algumas coisas. Mais para frente, eu quero usar esse projeto aqui de dados de Alagoas para a gente aprender várias coisas interessantes, explorar dados, fazer gráficos e por aí vai. Beleza? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!